Se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão, disse Jesus. Como viver esse evangelho no dia de hoje? No Brasil se criou um péssimo costume de não corrigir a pessoa que em nosso parecer está errando, mas falarmos mal dela para os outros ou então vamos aguentando, aguentando até explodir. O evangelho ensina que é preciso corrigir o próximo, chamando-o à parte para conversar. O Papa Francisco orienta, fale para a pessoa frente a frente, corrigir com muita humildade, caridade, sinceridade e prudência, sem julgar, sem exagerar, sem agressividade ou arrogância, ouvindo a pessoa. Quem faz isso ama o próximo de verdade.